Olá, pessoal, estamos começando mais um Minuto Elevo. Hoje, 6 de setembro de 2021. Hoje, a liquidez aqui no Brasil foi reduzida por conta do feriado nos Estados Unidos hoje. A gente não teve pregão lá por conta do feriado do dia do trabalho e também por ser véspera de feriado aqui no Brasil. Os investidores locais seguem cautelosos por conta das manifestações previstas para amanhã no feriado do 7 de setembro. Ainda assim, o Ibovespa conseguiu encerrar o dia de hoje com alta de 0,8%. Destaque de alta ficou por conta do GPA, que subiu aproximadamente 6,9%. E na queda, destaque negativo ficou por conta do setor de siderurgia e mineração. A gente teve CSN caindo aproximadamente 1,9% e Vale com queda aproximada de 1,5%, ainda repercutindo as ações da China para limitar a produção de aço por lá. Já em relação ao dólar, após iniciar a sessão por aqui em alta, acabou cedendo frente ao real. O real foi hoje uma das moedas emergentes que mais se valorizou e por aqui o dólar encerrou com uma leve queda de 0,15%, cotada a R$ 5,18. Por fim, passando para o petróleo, o petróleo também teve um dia de queda, dando continuidade ao movimento que a gente viu na última sexta-feira após um payroll fraco e também repercutindo a decisão da Saudi Aramco de reduzir os preços para alguns países na Ásia. O petróleo Brentin encerrou o dia de hoje com queda aproximada de 1%. Bom, esses foram os destaques do nosso Minuto Elevam de hoje. Se você gostou, curte, compartilha, deixe seu comentário. Um ótimo feriado, só reforçando, amanhã a gente não tem pregão por aqui, mas fica aqui o convite para o Domingo com o Rafi, que excepcionalmente essa semana vai ser terça-feira, amanhã, às 9 horas da noite, no canal do Rafi. E a gente volta com toda a nossa programação normal na próxima quarta-feira. Uma boa noite a todos e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho